Olá, Tia Bel na área, vamos responder as atividades? Número 7. Um submarino que se encontra a 80 metros abaixo do nível do mar está realizando o teste em seus mísseis. Ao realizar o primeiro disparo, observaram que o projétil conseguiu atingir a altura de 175 metros acima do nível do mar. Letra A. Represente com números inteiros a posição do submarino e a altura atingida pelo projétil. Pessoal, essa letra A que é assim, que é que vocês representam aqui no conjunto dos números inteiros. A posição que o submarino se encontra e esse 175 que é a altura do projétil. Como aqui falou que o submarino se encontra 80 metros abaixo do nível do mar, quando for abaixo do nível do mar o número fica negativo. Então, vamos colocar aqui, ó, submarino é menos 80 metros, tá? Menos 80. O projétil, ele está a altura acima do nível do mar, se é acima é positivo. Então, o projétil é mais 175 metros, tá? É só isso que quer na letra A. Agora, vamos fazer a letra B. Qual foi a distância percorrida pelo projétil do submarino até a altura atingida? Aí, já, pessoal, eles querem assim, ó, pra saber essa distância do projétil, né, lá desde o submarino, lá embaixo, né, ele está 80 metros abaixo, né, aí ele vai andar mais 175. Então, pra saber essa distância, essa distância chamada de D vai ser 80, que ele está abaixo do nível do mar, somado com 175, certo? Então, essa distância vai ser 80 mais 175, dá 255 metros, certo? Essa é a distância que esse projétil, né, vai conseguir atingir, tá bom? Então, terminamos essa número 7, o que está faltando, hein? Você dá um puxa aí no meu vídeo, não esquece não, viu, pessoal? Aproveita, se inscreva, caso você não seja inscrito, tem um sininho de notificações, aperta esse sininho aí, senta o dedo no sininho. E fiquem atentos, porque a Tia Bel sempre estará aqui ajudando vocês. E fiquem atentos, porque a Tia Bel sempre estará aqui ajudando vocês.